Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal, dessa vez com um convidado, estamos tirando a virgindade dele das lives, né Rafael, seja bem-vindo, primeira live sobre Power BI, eu esqueci de perguntar, vocês estão ouvindo bem gente, está tudo certo, estão ouvindo bem, comenta no chat, e Rafael, legal demais o seu trabalho, eu vou deixar o Rafael se apresentar melhor pessoal, e eu convidei ele para estar aqui, porque ele fala de algo que é muito útil, tem pouca gente que fala disso, e é algo que pode ajudar todo mundo, e é um mundo que geralmente todo mundo apanha, todo mundo apanha quando tem que trabalhar com algum tipo de API, e assim, eu apanho para caramba, eu estava falando para ele, tem coisas às vezes de API que a documentação é ruim, que a gente passa um tempão tentando decifrar o que a pessoa que criou naquela documentação lá, e é legal demais o foco dele nisso, na API, ele vai falar um pouquinho mais sobre ele e tal, e é muito bom gente, é muito legal, esse ponto aí, quem que está por aí, deixa eu dar os devidos boas-noites para a galera aí, Rafael, se você se apresentar, ó, o Márcio Sonobi está por aí, grande Márcio, boa noite, ó, o Vitor Peral falou, boa noite, absorvei o ponto de conhecimento do grande colega Rafaelemos, esse sabe muito quando o assunto é API, ó, show de bola, Pedro, boa noite, seja bem-vindo, ó, o Rafael está por aí também, boa noite, Leonardo, hoje vai estar no irmão, boa noite, show de bola, ó, Malungo, direto da Angola, olha só, hein, pessoal do outro lado do oceano aí, assistindo a gente, tá aí sempre com a gente também, hein, personalize comunicação, ó lá, parabéns a você, Luiz e o Rafa pela live, show de bola. Joviano, não quis me atender agora há pouco, eu falei, eu tenho cinco minutos, né, eu tentei, né, Rafael, você viu? Tentou, tentou, tô de prova, tô de prova. Eu falei, eu tenho cinco minutos para ligar para ele, porque sei lá que horas vai acabar essa live, é aniversário dele, cara, e falei, meu, você tem que me atender agora, não atendeu, e Joviano, então fica aqui gravado na live, parabéns aí, cara, e agora não vou ligar mais também, né? Eu já consegui falar com ele, mandei mensagem. Boa, Gisele está por aí também, boa noite, ó, gravo hoje, mas dando um pulo aqui, show de bola, muito bom, o Rafa é fera, ó, eu sou o Tibo e ele é o Perônio. Fala, Paulo, boa noite. Vocês são demais, você também, cara, a gente precisa fazer live de novo, já faz um tempo que a gente não marca live, hein, Joviano? Bora marcar, hein? Cara, então se apresenta para a turma aí, Rafa, fala um pouquinho de você, o que você faz para a galera se conhecer, como você caiu nesse mundo do Power BI e das APIs aí. Ó, tem mais gente de Moçambique, agora é Moçambique, ó. Ó, legal. É, mano, muito bom, hein, galera da África sempre aí com a gente, muito bom mesmo, saudade Moçambique, estive aí, é um lugar muito legal, saudade, hein? Então, se apresenta para a galera aí, cara. Boa noite, eu entrei no mundo do Power BI em 2018, mais ou menos, e em 2019 eu comecei a conhecer a API. E principalmente a parte do, dessa parte de API do Power BI, eu comecei a desenvolver mais em 2020 para 2021. É algo que eu me apaixonei por, exatamente por causa disso, por causa da dificuldade que a gente tem para poder conseguir fazer as conexões, para poder entender como é a autenticação, para entender todo o processo que a gente faz para chegar até os dados. A lógica é por trás de toda a documentação. E foi isso que acabei me atentando a também essa parte que faltava conteúdo na internet, principalmente focado em Power BI, para a gente consumir. Tem linguagem de programação, tem Python, tem R, tem C Sharp, tem tudo, mas para o Power BI não tem tanto conteúdo assim. E foi por causa disso que eu acabei me especializando nessa área. E realmente hoje eu posso falar que eu sou especializado. Eu vi que o Juliano perguntou de onde é que veio o Chora API, que é o... O nome do canal. É, o nome... O Chora API veio por causa que realmente é para fazer a API chorar, para realmente mostrar que a gente consegue conectar, a gente consegue chegar no resultado mesmo, com todos os entradas que acabam acontecendo. E o Rafa, que é um dos alunos, chora de nervoso e também chora de felicidade, porque a gente conecta, a gente consegue fazer todo o processo. Ele até passou um bom trabalho essa semana para conectar o Mercado Livre. Boa. É, cara, eu estou mais nessa de chorar com a API também, porque, cara, tem dia que a gente passa uns apuros, né, meu? Passa. Explicando aí, eu estou com uma API agora aí, um desafio novo, que, cara, a documentação é muito ruim. E eu estou, assim, parece que eu estou mais perdido. Quanto mais eu leio, mais eu fico perdido naquela API. E, cara, está meio tenso. Mas, olha, até o Juviano falou aqui, lembra daquela API? Cara, a gente teve uma API aqui que eu e o Juviano ficamos louco para conseguir conectar. Cara, e a gente teve que correr no Python para fazer. Foi um trabalho, assim, gigantesco. E, mas, deu tudo certo. Até a gente entender como fazer ali e tal, deu muito trabalho. Mas, legal, ó. O Victor falando aí, muito fera. Show de bola. Cara, mas, é... E, assim, API, né, pessoal? Fala, pessoal, um pouquinho da API. Depois eu falo o que eu ia falar da documentação. Explica para a galera aí o que é uma API. A API é um meio de comunicação que a gente consegue ter o acesso em cima dos dados das plataformas. Por exemplo, o YouTube, que é o nosso exemplo de hoje. A gente consegue acessar os dados de alguns canais a partir de uma chamada, a partir de uma URL com autenticação para a gente poder acessar os dados. Normalmente, eu gosto de dar o exemplo do Gmail. Por quê? O Gmail, a gente precisa... Todo mundo acessa gmail.com para acessar o e-mail. E cada um acessa a sua caixa de entrada. Como? Com o usuário e senha. Com o e-mail e senha. E é isso que a API faz. A gente precisa informar uma URL e, a partir de uma autenticação, que a gente envia para eles também via comando, no caso do Power BI, a gente consegue chegar aos dados que a gente precisa, aos dados que a gente está solicitando, de acordo com a nossa chave de acesso. Boa. Traduzindo para o... Você falou a linguagem técnica, né? E para o leigo que não entende muito, eu gosto de dizer o seguinte. A empresa, por exemplo, você falou do Gmail, ou uma outra empresa, o próprio YouTube que a gente vai usar hoje aqui, o Google, ele não vai fornecer o acesso ao banco de dados para você ter as informações ali. Então, não adianta você perguntar para o Google, uau, me passa o usuário e senha do banco e do Google para saber quantos inscritos eu tenho no canal. Esquece. Isso nunca vai acontecer. Só que, o que acontece? Ele faz o seguinte, você está aqui, não, você está aqui, a empresa está aqui. A empresa traz os dados até o meio e você pega daqui do meio para você. Então, a API é essa ponte. Então, é legal isso, o pessoal entender. Então, é o seguinte, eu não posso... A gente não pode ter contato, né? Mas, assim, eu vou naquela mesa ali, eu deixo ali em cima e você pega, beleza? É mais ou menos isso, né? Então, para o pessoal entender de maneira simples, assim, é bem isso, pessoal. É uma porta de comunicação que eles abrem, onde você consegue ter acesso ao dado sem ter acesso ao banco de dados, né? Então, e de maneira otimizada também, né? Isso que é legal deixar claro, né? Olha o Joviano aí, ó. Deu dezão para o canal, obrigado, cara. Tamo junto aí, mano, brigadão. É nóis. Isso aí, cara. E eu ia falar da documentação. Então, vamos lá. Quando ele... É onde eu ia entrar até a Gisele e falo ali, ó. Fico feliz de ouvir isso. Achei isso aí que tinha dificuldade de entender. E assim... Todo mundo tem. Todo mundo tem. Quando a pessoa desenvolve a API, né? Ela prepara a pendita da documentação. Que é o quê? Ó, fulano. Seguinte. Você quer pegar os dados ali? Você tem que seguir esses passos aqui. Só que, assim... Eu entendo que tem que ser algo técnico, né? Porque é algo para alguém técnico mesmo, né? Que vai desenvolver isso. Porém, é algo que, cara... É tão nebuloso, dependendo de quem cria essa documentação, né? Que acaba complicando mais do que ajudar. Então, assim... A maioria das documentações de API, a gente apanha muito para entender. Até porque, às vezes, a pessoa que faz ali... Pode ser que não tenha uma boa vontade. Ou não pensou que alguém que vai ver aquela documentação não está no dia a dia daquele trabalho, né? Que isso é uma outra coisa, né? Então, tem uma série de coisas que podem acontecer aí. E é por isso que as documentações de API são tão chatas. Mas também é o seguinte, né, Rafa? A hora que você domina a primeira conexão ali... É uma sensação tão boa, né? Que você fala, estou dentro. Exatamente isso. É, igual eu... Hoje eu passei o dia inteiro brigando com uma conexão no banco de dados Firebird. Eu não consegui conectar ainda. Briguei com o Driver, a ADBC, tudo que vocês imaginaram. Mas, assim... Eu estou irritado com ela. Mas eu falei, hoje eu vou dormir, amanhã eu volto, continuo. Mas eu sei que eu vou chegar lá. Sabe? Mas, assim, quando a gente consegue, é uma sensação tão boa, né? E no caso da API é tão legal que você pega e fala assim, ó... Estou dentro. Agora eu consigo pegar a informação que eu precisar, né? Então, acho que isso é legal. E as empresas, elas têm uma... 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 Uma pré-disposição de criar APIs, né? Então, assim, digamos que é o futuro... Que, na verdade, não é tão pra frente, né? Já é algo do passado, assim, né? E... Do presente, na verdade, né? Obrigado. Minha filha veio trazer água aqui, tá, gente? Quer falar? Oi, Lulu. Que é não. E, assim, é algo que já não é novo, né? Mas é o que as empresas estão cada vez mais utilizando. Então, assim, é algo legal. E no Power BI funciona maravilhosamente bem, né? Fala pra galera aí. Como foi a experiência nas primeiras APIs que você conectou? Sim, no Power BI é tranquilo conectar. Tem seus segredos. Como qualquer uma... Qualquer configuração que a gente precisa fazer no Power BI, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai deixar passar. Principalmente porque no Power BI Desktop roda praticamente tudo. A gente vai pro Power BI Serviços. Aí a gente não consegue atualizar. A gente não consegue... Tem alguns entrados que acabam acontecendo. Mas, como você falou, Luiz, quando a gente consegue conectar, quando a gente consegue realizar a atualização lá no Power BI Serviços, cara, é uma flexibilidade danada. É muito bom mesmo. E por isso que eu estudei bastante, eu acabei tendo auxílio de pessoas da comunidade também, porque, graças a Deus, a comunidade Power BI aqui é boa, é grande, e a gente tem bastante pessoas que colaboram com isso. E tem algumas pessoas que também trabalham com a API no Power BI e também me auxiliaram muito nesse meu desenvolvimento, nesse meu crescimento. E esses segredos, essas partes, principalmente eu vou falar do Relative Path, que é um comando que a gente precisa informar dentro do Power Query, lá na linguagem M. Cara, quando eu descobri isso, foi uma maravilha, porque aí sim eu comecei a entender os motivos de eu não conseguir atualizar no Power BI Serviços e abriu também um caminho novo para mim, para poder começar a tentar novas conexões, novas formas de... de novas APIs. E como você disse, cada API acessada eu comemoro. Cada API configurada no Power BI é uma comemoração, porque todas têm seu segredo, todas têm sua forma de conectar. Muita particularidade ali. Muita particularidade. E tem algumas que a gente precisa fazer uns 3, 4 passos antes de ter autorização. E até chegar, entender esses 3, 4 passos para ter autorização, a gente... Rala. Vai tempo. Vai tempo. Boa. O Rafael estava até falando ali do Firebird, né? E eu... É bem isso que você falou. E o pior é que eu estou passando por isso pela segunda vez. Porque eu já tinha apanhado para conectar na DBC desse mesmo banco, formatei a máquina, não salvei a conexão à DBC e agora estou fazendo de novo. E é tenso, né? O que você falou, tem várias etapas. E na API, tem, assim, muitas maneiras da pessoa desenvolver, né? Então, tem uma questão, assim, não tem uma padronização, né? Todo mundo faz assim, né? Tem várias maneiras. Então, é complexo. A padronização do retorno tem, né? A maioria é JSON ou XAML, mas da autenticação sempre altera. Sim. Boa, exatamente. Ó, Eduardo mandou aí o Rafael fora do padrão. E ó quem está aí, ó, o Augusto Mello. Seja bem-vindo aí, Augusto. Salve, Augusto. Gente boa pra caramba, cara. É nóis, estamos juntos. Galera, então vamos lá. Vamos para a prática. Então, eu vou falar um pouquinho dele, como ele chegou nesse mundo, explicamos aí o que é API e tal. E na live de hoje, ele vai conectar. Ele tem um exemplo pronto que ele vai mostrar para a gente que ele já está colhendo dados há alguns dias. Então, essa é outra coisa legal para vocês verem aí. É uma coleta incremental que ele está fazendo já há alguns dias. E agora ele vai explicar como que funciona esse processo de fazer uma conexão. porque, assim, no YouTube tem como você exportar os arquivos de vídeos, por exemplo, sei lá, e fazer com base no Excel. Mas se a gente já tem uma API, cara, bora para a API. Já está tudo conectado ali, né? Então, explica para a galera aí, Rafa. Agora é com você, cara. Você quer compartilhar a tela? Sim. Opa, apertei errado. Pronto. Agora sim. Perfeito. Agora é a hora que eu não faço mais nada, gente. Olha que beleza. É muito bom ter convidado no canal que eu fiz de boa. Manda bala aí, cara. Só dá um help aí de vez em quando, por favor. Estou de boa. Estou olhando o chat aqui. Está, perfeito. Está ótimo. Aqui eu já gravei um vídeo para o meu canal na parte de como realizar as credenciais do YouTube dentro da plataforma, aqui do Google Cloud, plataforma. Eu só vou passar rapidamente onde é que eu vou pegar o token, a autenticação, que seria no console do Google. Então, eu estou conectado no projeto que eu fiz aqui, YouTube Live Luiz Serra. E aqui eu consigo pegar as credenciais. Essa conta aí, ela é a conta de desenvolvedor, né? Precisa falar para a galera. Inclusive, eu já me ferrei com essa conta aí. Porque sabe o que eu fiz? Deixa eu explicar o que aconteceu, cara. Você não vai acreditar. Eu fiz uma live aqui no canal ensinando a galera a buscar CEP, colocava o CEP e trazia o endereço. O que era? O que mais? Tinha mais alguma coisa que trazia do Google Maps. E eu fiz, fiz API, fiz tudo. Tudo certinho. E aí, eu mostrei para a galera na conta do desenvolvedor como criava, como gerava aí o código. Tudo certinho. Beleza. Aí, eu fiz e mostrei. Mostrei funcionando. A gente fez tudo. Belezinha, né? Acabou a live disponibilizar o arquivo para a galera. Com a minha chave criada. O pessoal começou a usar o meu arquivo e começou a cobrar de mim. Cara, teve, assim, a sorte que no primeiro mês, né, eu consegui no Google, mas veio 3 mil dólares no meu cartão. Por causa disso. Aí, eu consegui lá no Google, conversei com eles, expliquei toda a situação, eles cancelaram. Mas eu tive problema com isso. Eu tive que tirar a chave do Arley e tal. Mas é isso, pessoal. As APIs, elas são... Elas têm a parte gratuita e têm a parte paga, né? Porque, por exemplo, o Uber, ele usa um aplicativo... O Waze lá, sei lá, eles usam uma API que faz uma conexão. Quando você põe o seu endereço lá para buscar e tal, eles consultam alguma ferramenta de mapa. E isso, o Uber paga para usar para você. O Uber paga o Waze, que o Waze, eu não sei se o Waze tem uma ferramenta deles, ou se você paga o Google, eu não sei. Mas é tudo via API, né? Então, é legal. Você tem que ter a conta de desenvolvedor. É bem simples de criar essa conta, né? Na verdade, é a sua própria conta do Gmail aí. Você atrela ela, né? Ao desenvolvimento. E eu não coloquei meu cartão de crédito, só para deixar claro. Sem cartão de crédito, não gera cobrança. Boa. Boa. Já aprendi isso. Já aprendi isso. Já aprendi? Já aprendi? Beleza. Tive que falar com uns gringos para conseguir cancelar, mas deu certo. Ah, que bom, que bom. Aqui, como a API está criada, eu viri aqui para pegar a chave mesmo. Só que eu vou vir aqui nos detalhes que eu quero mostrar para vocês. Uma coisa. Não sei se vai aparecer aqui ou não, mas depois eu vou deletar esse projeto. Não tem problema. A chave está aqui em cima. Aqui, se a gente ver, eu não estou com restrição, eu não configurei nenhuma consulta para essa chave. Por quê? Sem eu restringir, eu consigo... Ele não expira o token. Eu consigo deixar o token eternamente. Se eu vir aqui e restringir, que isso daí eu fiz os testes antes para YouTube, por exemplo, eu vou ter problema. Aí ele vai renovar sempre o token. Eu deixo sem restrição para poder realmente todos os dias atualizar. Isso já é uma dica que vai poupar tempo. Lá na frente, quando você fizer funcionar hoje, funciona por 30 dias e depois para. Você já não sabe por quê. No meu caso, funcionou por um dia. Um dia. Então, está vendo? Pior ainda, né? Mais rápido ainda. Do tipo, fiquei feliz, consegui conectar. No dia seguinte, fui atualizar. Quem disse que eu consegui atualizar? Já era. Aí eu fui testando, ver o que estava acontecendo. Aqui é a documentação que é aquela parte chata que a gente precisa entender, desenvolver, fazer os testes até realmente conseguir fazer as conexões dentro do Power BI, dentro das ferramentas que a gente pode utilizar. Eu utilizo normalmente o Póstuma, que é essa ferramenta aqui, que também é gratuita, para fazer as validações. Maravilhosa, né? Essa ferramenta é maravilhosa. Eu sou apaixonado por ela. Eu sempre faço os testes por ela primeiro para depois e ir para o Power BI, porque se eu conseguir conectar aqui, eu consigo conectar no Power BI. Aí pego a URL, faço os testes e tudo e eu consegui fazer esse painel. Que esse painel aqui, eu estou com dois canais selecionados, que é o do Luiz e o meu. O Luiz, desde quando eu comecei a fazer a atualização incremental, ele continua com a mesma quantidade de inscritos, porque o YouTube não fornece todo o detalhamento, ele fornece o número inteiro. Se a gente consultar o canal do Luiz, eu consigo ver que ele tem 28.400 inscritos. O Luiz, como é dono do canal, ele consegue ver o detalhamento. Eu acho que ele falou que tinha 28.438, pelo que não falei na memória. 438, isso mesmo. Agora há pouco. Então, a gente consegue ter uma visão geral do canal, além de ver as visualizações crescendo. Eu vou selecionar só o do Luiz, só para a gente ver aqui. Os inscritos, continuam os mesmos, porque não consigo acessar o detalhamento, mas a parte de visualização, a gente consegue ver que teve alteração, que teve um incremento. Já o meu, a gente consegue ver mais detalhado, porque eu não cheguei na casa dos mil inscritos ainda. Eu consigo ver que no dia 4 tinha 529 e hoje tem 538. Só deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se já atualizou ou não. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite para o Hugo aqui, que eu não tinha dado boa noite para ele. Fala, Hugo, e para a Marta, que chegou aí também. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Ainda não atualizou. Não subiu, Nulo. Ah, inclusive, deixa eu avisar, galera, esse painel que ele publicou aí, pessoal, o link público dele está na descrição do vídeo aqui, tá? Eu coloquei um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, então, se você que está ao vivo aqui e não apareceu lá, dá um F5 aí para você conseguir enxergar. E para trocar de página é no bonequinho, aqui no robozinho, para a gente conseguir consultar. Aí seria isso. E agora a gente vai para o Power BI para realmente entender como eu fiz as consultas, de maneira que eu trabalhei. Deixa eu ir fechando aqui, que eu já estava fazendo os testes. O que eu fiz aqui? eu tenho três consultas, três tabelas. Aqui, olha, do canal que são esses canais do YouTube que a gente não está gerando histórico, que eu não estou, eu só consulto na hora mesmo, que eu coloquei 11 canais. Pelo que eu vi nos testes, a gente consegue fazer até 50 canais em uma requisição apenas. Mas não tem limitação depois, por exemplo. Não tem limitação, dá para fazer paginação na sequência. Paginação, perfeito. Paginação na sequência. Eu falei até 50 por causa que é a primeira página. Beleza. Aqui é a parte do histórico que a gente criou e eu consigo... É legal falar que tem umas APIs que tem limite de tantos por minuto, tantos... E tem umas paginas... Que nem adianta colocar a paginação lá. Não vai. Não vai. E aqui é a consulta do vídeo, que é o último vídeo que eu lancei hoje, que eu publiquei no YouTube, que foi sobre a configuração da API Key do Google. Que a gente pode ver que eu consigo pegar todos os detalhes. Quando foi publicado, o nome, o título do vídeo, a descrição, tem o canal, aí tem as categorias, parte de categoria e tudo mais, localização, aí a gente consegue pegar também a parte de quantidade de views e tudo mais. Aí vai de acordo com a requisição que a gente solicitar, de acordo com os parâmetros que a gente passar dentro da documentação do YouTube. e o grande detalhe, o que eu gosto, aí aquela, o que você falou antes, que é aquela parte que dá aquele brilho no olho e o que a gente consegue fazer, são os códigos. Essa primeira parte aqui, que é a consulta, que é a consulta, eu gosto de deixar bem detalhado, bem estruturado, por quê? Porque eu faço, sou eu que digito, sou eu que faço na mão mesmo. E os demais aqui, eu deixo da forma que o Power BI já organiza, porque aqui, todo mundo em si já conhece. A parte de cima é que é a parte do, do charme, vamos dizer assim, da API. Sim, é esse que é o segredo, galera, é aí que está fazendo a conexão lá na API, né? Então, aqui tem, tudo organizadinho, né, cara? Senão, o que que acontece? Vamos voltar para a documentação aqui rapidinho, eu não vou detalhar tanto a documentação, mas eu quero só passar até, vamos deixar, vamos falar para a galera que você falou para mim, você vai disponibilizar depois o material passo a passo com umas dicas mesmo, mais assim, detalhada, né? Sim. Para a galera, né? Além de disponibilizar o arquivo, sem a chave. Ah, isso. Para o pessoal. Vai acontecer igual, igual aconteceu comigo. Aqui, a partir da documentação, na questão dos canais, ele informa que a gente precisa fazer a requisição para essa URL, como a gente chama em API, endpoint. E a gente pode passar alguns parâmetros dentro dessa requisição, que, se a gente ver, são para o parâmetro parte, são todos esses aqui. Perdão. Lá em cima tinha uma informação antes do get ali, né? Legal falar para a galera o get. Ah, do get. Para você puxar dados para você, né? Sim. Porque a gente tem um outro método que você pode enviar dados também através de API. A gente não falou nada sobre isso aqui, mas, por exemplo, você pode mandar uma informação, sei lá, atualizar uma descrição de um vídeo via API. Exato. A gente está falando do YouTube, você pode mandar um comando para deletar uma nota fiscal do teu sistema via API. Então, a API vai e volta, né? Isso que é legal deixar claro para a galera. Tem alguns métodos, que são os métodos, né? O get é o que a gente faz a solicitação sem enviar dados para o YouTube, por exemplo, e o post, que é a forma que o Luiz falou agora, que é quando a gente envia algum dado para o YouTube e ele vai gravar no banco dele e disponibilizar para a gente. Até, inclusive, os vídeos que a gente publica no YouTube, a gente poderia mandar via API. Inclusive. Boa. É. Aí, do método get, que a gente vai fazer a consulta, que vai fazer a solicitação dos dados. A gente tem os parâmetros, que são os obrigatórios. Os filtros, que aí a gente consegue identificar de acordo com o que a gente precisa. Os parâmetros opcionais, que é aqui a parte de paginação, que é importante, que ele traz, que é de 0 a 50. E se a gente não informa nada, ele traz 5. Se eu tenho 11 consultas ali de canais, 11 canais que eles estão consultando. Se eu não informasse o max result que eu estou informando de 50, ele traria 5 e eu teria que fazer a paginação. E o page token, que é a parte de virar a página, de trocar de página que a gente precisa pegar para ir para uma próxima página. Aí são essas partes de documentação que a gente precisa entender que muitas vezes é a dor de cabeça nossa e que quando a gente consegue se achar é aquela maravilha. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu consegui conectar no YouTube que gerou essa live, né, Luiz? Bom, isso aí. A partir disso, a gente vai utilizar o web content, que é a parte da consulta web dentro do Power BI, informando o nosso host, que é o... Eu normalmente falo que é o principal da URL, que todas as URLs de ponte que a gente vai utilizar tem... inicia dessa maneira aqui, HTTPS dois pontos barra barra Google... www.googleapi.com Todas vão ser nessa estrutura. O que vai alterar é a forma que a gente... O que a gente vai solicitar na sequência? Se é canal, se é vídeo, se é playlist, se é usuários, se é... O que a gente precisa? Além disso, a gente informa os parâmetros que no Power BI a gente utiliza como carry. Eu estou informando o parâmetro parte, que é o parâmetro principal, que é obrigatório, na verdade, que é Snipt, que ele traz todo o detalhamento dos canais. E aqui estão todos os canais. Esse parte, o Snipt aí, para deixar claro para a galera, não saiu da cabeça dele não, está na documentação, né? Está aqui, ó. É aí que está falando, tem que mostrar, tem que colocar tal, 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 assim, assim, aí que vem aquela interpretação toda que a gente estava falando. Ele é parâmetro obrigatório. É parte, tipo string, tipo texto, aí ele informa, o número, nome e partes podem ser incluídos, os valores dos parâmetros são ID, Snipt, aí tem todos esses parâmetros, aí a gente vai testando de acordo com o que a gente precisa. É, é isso que é, o ponto que você falou que eu ia falar agora, a gente vai testando, porque, ó, não está falando que é o Snipt que pega a informação do detalhe do canal, você sabe porque você testou no mínimo todos ali, ou acertou de primeira, né? Mas olha como a documentação poderia ser mais clara. Snipt pega isso, isso, isso. Branding settings pega isso, né? Então, assim, não tem aí. E outro detalhe, aí, aqui é a questão, se você ver, eu estou utilizando códigos para pegar os canais. Eu não sei qual que é esse daqui, eu não sei qual que é esse, não sei de nenhum. Aí, se a gente for no teu canal, eu vou limpar aqui, ir para o YouTube mesmo, e procurar. Luiz Serra. E clicar nele. Caramba, tem outro Luiz Serra aí, nem sabia. Eu não consigo ver onde é que está o canal, eu não consigo ver o código do canal. Como é que eu fiz? O que eu fui fazendo? Fui testando. Vim em um vídeos aqui, vou clicar em qualquer vídeo, só deixa eu colocar no mudo aqui para não ter problema. Vim aqui. Olhei, olhei, a URL aqui, não deu nada. Cliquei. no teu canal novamente e apareceu. Até chegar nesse momento, passei um bom tempo testando, um bom tempo validando. Então, assim, é trabalho, galera, é trabalhoso. O Hugo falou, mais ou menos assim, você pode chegar em São Paulo pela Anguera, mas também pode chegar pela Bandeirantes, pela Castelo Branco, e ainda dá para pegar o Eton C, né? Exatamente. Tipo isso, né? Exatamente. Tem a Fernandes também, tem várias, né? Então, tipo, uixi, é isso, é bem isso, Hugo, é essa complicação. Essa é a lógica que a gente precisa utilizar. Aí eu peguei de todo mundo que eu queria testar, todo mundo que eu queria validar, informei como parâmetro que a minha App Key, que foi, que eu consultei, que eu coletei lá no console do Google. Que aí você criou um parâmetro para ela, pelo visto aí, certo? Para não ficar nessa consulta aí. Para não ficar nessa consulta. Por dois motivos, porque eu posso fazer N consultas e utilizar o parâmetro que ele está aqui nessa pastinha. Tá. E depois fica fácil de manutenção, né? Sim, vou mostrar ele, mas fica de fácil manutenção depois. Show. E eu coloquei o max result como 50. No início, eu testei o max result como 50 numeral. Porque eu não li a documentação. Se a gente ver a documentação... Eu já ia fazer isso também. É. Ele fala que é número. Só que mesmo assim, não deu. Eu acho que é por causa do Power BI. aí você tem que pegar o número e colocar entre aspas para poder dar certo. Para funcionar. E lá na documentação está escrito que é o número inteiro. Está de parabéns a documentação. Não, só que aí eu acho que é por causa do Power BI. Aí a característica é do Power BI. Porque no post não funciona. E ele informa que é número. Eu só vou recortar aqui, vou remover esse max result para a gente dar uma olhada para ver como é que vai ficar a consulta. Ele vai trazer cinco, né? É para trazer cinco. Boa. Estão entendendo, galera? Comenta aí o que vocês estão achando. Está dando para entender a lógica do que ele está fazendo? Como que ele fez a conexão? Trouxe até mais. A documentação já está meio... Fala que se não informa é cinco, mas já trouxe todos os canais. E veio os onze. Veio os onze. O Pacheco ali já colaborou com a gente. Parâmetros que é o string devem ser passados como string, mas é uma particularidade então do Power Query. ficou bem claro agora, Rafael. Faz sentido. Faz sentido, sim. Aí eu fiz as consultas. Aí eu consigo... Eu vou fechar e atualizar aqui para a gente poder dar uma olhada no Power BI. Atualiza. Aqui, como eu não atualizei desde o dia 4 aqui, aqui o meu canal está com 529 inscritos. Mas você já está com 538, não era? 538. Vamos... Olha, galera, vamos escrever no canal dele aí. Olha, 539 agora, hein? Vamos escrever no canal dele aí, gente. Olha, na descrição tem aí o link do canal dele. Deixa eu aproveitar e colar aqui no chat. Entra aí, se inscreve. A gente viu o Power BI atualizando aí também. Mandei para a galera no chat aí o link. Show. Ó, então... 539, já atualizou. 539. Está funcionando. Perfeito. E essa é a grande questão, essa é a grande... a parte que me chama a atenção. É... Não... Como você disse, ah, se a gente quer utilizar teus dados, a gente pode ir lá no YouTube, extrair um relatório e atualizar manualmente via Excel. Só que a gente pode economizar alguns passos. Claro. É, aí você está mostrando de clicar no atualizar na mão, mas pensa que depois você pode colocar isso num gateway. E, cara... É, na verdade, não precisa nem do gateway, né? Quando é API, a gente consegue fazer a conexão direto via... É verdade. A gente está falando só da API, né? Só da API. Se for algo tipo que tem consultas diferentes, tal, aí precisaria usar, né? Aqui a gente está falando de uma API, né? Sem gateway ali, direto de um sistema, né? Ó, inclusive você já fez, é isso? Ah, não. Exato, ó. Está atualizando aqui. Ah, está atualizando sim, agendado. Sobre demanda, agendado, agendado, agendado. Ah, está funcionando no agendado, legal. Então, está vendo, gente? Ó, ele já colocou para rodar no modo agendado e esquece. Então, assim, é trabalhoso entender a API, é trabalhoso, né? Trabalhoso, tal, ali. Mas depois, ó, acabou, não tem trabalho mais. É, eu até coloquei para agendamento para seis horas da manhã. É que eu sei que eu dei esse exemplo. Cara, o gestor pode chegar às oito horas da manhã, vai estar o relatório atualizado, tudo certinho, bonitinho, para poder entender o que aconteceu nos dias anteriores e começar o dia. Saber o que precisa ser feito. E é exatamente isso. Atualiza cedo, até demorou para atualizar. Caraca. Quase 15 minutos. Não é mesmo, hein? É, sob demanda, rapidinho, ó. É verdade. Ó, ontem, ontem, ontem de ontem, também demorou. Oito minutos. E essa é a questão. Independente se demora ou não, cara, agendou, esquece. Eu só recebo um e-mail avisando se deu problema ou não. Se dá para ativar ali, ó, manda e-mail se deu problema. E assim, e a grande questão do painel do que eu fiz, deixa eu voltar para ele, aqui, porque no Power BI eu não consigo ver, no Power BI a gente só tem o histórico como se fosse o dia 4, porque foi no dia que eu comecei, foi criar o histórico a partir da atualização incremental. porque se eu atualizar sempre aqui, ele sempre vai dar dia 4 no Power BI Desktop, porque é como eu parametrizei a consulta, mas a gente vindo aqui no Power BI serviços, a gente consegue ver que tem esse incremento. As datas estão se atualizando. Porque o que que eu fiz? A cada dia que passa, ele vai atualizar o dia anterior. então ele incrementa uma vez por dia. A atualização incremental eu fiz somente para um dia. E não atualizar um período maior. E a não sei se o pessoal conhece atualização incremental também, que eu posso estar já falando alguma coisa mais avançada, não sei se tu também quer dar uma passada sobre isso. É grego, galera, para vocês aí, atualização incremental, mas pode comentar sim, cara, bora, vamos lá. Bora? Para fazer atualização incremental, a gente, segundo a documentação da Microsoft, precisa fazer, criar dois parâmetros, range start, range end. Eu criei como dia 4 do 3, 2022, e 5 do 3, 2022. E na tabela histórico, que é a mesma consulta, praticamente a mesma consulta da tabela canal, eu criei, eu fiz, me perdoem da forma que eu fiz o calendário, tá? É que foi para ser de uma forma mais rápida, mas eu não... Tudo certo. É. Eu criei uma lista de datas, e a partir dessa lista de datas, eu criei, eu fiz a tabela e fui invocando a função. Eu vou no passo a passo para o pessoal também poder entender. criei a lista da lista, converti em tabela e alterei o tipo, porque ou para a atualização incremental tem que ser data e hora ou tem que ser número inteiro. O número inteiro eu não conhecia, mas eu dei uma olhada na documentação e também pode ser número inteiro. Filtrei, fiz o filtro aqui com o hand start e hand end. Então, pessoal, para quem não entende dessa atualização incremental, ele vai, o Power Query sempre por padrão ele vai pegar as informações todas da tabela, sempre ele vai pegar tudo, né? Quando ele fez a atualização incremental, ele está falando assim, Tchau, pega só uma atualização do que realmente entrou de informações a mais ali, né? Para a galera entender. e como essa consulta que eu estou fazendo aqui não gera histórico, a gente sempre vai ter a fotografia do momento que a gente pesquisar, então eu pensei nessa possibilidade de fazer uma atualização incremental e como são poucos dados, são só 11 canais, eu não vejo problema fazendo Power BI. Manter o filtro foi posterior igual ao hand start, que é 4 do 3, e anterior ao hand end. Aí eu invoquei a função, que é a função canal aqui que eu criei, expandi, só renomei a coluna aqui como data e alterei os tipos das colunas. Fiz isso. Só que no Power BI Desktop, para nós aqui não vai acontecer nada, sempre vai ser a fotografia, por exemplo, aqui já está com 541 inscritos. Obrigado, pessoal. A gente só vai ver isso. Só que cresceu só 3 inscritos, não, galera. 543, já atualizou, hein? Já atualizou, aqui não está atualizado, deixa eu atualizar, deixa eu atualizar. Vamos lá, galera, se inscreve aí, pô, o cara está dando conteúdo legal para vocês aí, mastigado de API. Bora se inscrever no canal do cara aí, ó. Atualizando 11 linhas, 11 linhas. 543. Aí aqui, na parte do Power BI, a gente precisa realizar a configuração clicando com o botão direito da tabela, atualização incremental. que eu pedi para deixar arquivado da forma que eles traduzem o período de 5 anos, que na data de hoje seria dia 8 do 3 de 2017 até 7 do 3 de 2022, e que vai atualizar um dia, que aí seria atualização incremental de 7 do 3 para 8 do 3. Foi isso que eu fiz. Boa. Isso aí. E a partir dessa configuração é que eu consegui criar o histórico dentro do Power BI serviços. Do serviço, né? É legal que a gente entende isso. Que ele vai acrescentando lá no serviço, né? No serviço. No Power BI desktop, a gente não vai conseguir fazer nada. Inclusive, eu gosto de lembrar também que caso a pessoa suba o Power BI com atualização incremental, você não consegue fazer download mais desse arquivo. então sempre deixa salvo, muito bem salvo para não ter problema. Guardar bem guardadinho, né? Ah, não. Era aqui que eu queria. Só deixa eu voltar aqui. E aí, galera? Estão entendendo? Deu para entender como funciona aí com a atualização incremental, como que ele fez aí funcionar, como ele foi armazenando a posição dos canais aí dia a dia para ter esse gráfico que ele está mostrando, esses dois gráficos aí. Opa, 546, está melhor. Opa, aí sim, hein? Já está melhorando, hein? Tem que subir mais, galera. Pouco inscrito aí, hein? Legal. Aí seria isso. Muito bom. Galera, perguntas vão mandando aí no chat, né? Se vocês tiverem de perguntas aí. Muito legal, gente. As possibilidades quando a gente fala de API são imensas, são assim, talvez as pessoas ainda não sei se todo mundo tem a noção, mas com API a gente consegue fazer coisas incríveis, né? E totalmente online, tempo real, essa aí mesmo, precisou nem de gator, nada disso, né? Então, é sensacional mesmo. Então, assim, a ideia, né, não era mostrar passo a passo fazendo detalhe por detalhe ali, até porque você vai depois disponibilizar para a galera um conteúdo mais detalhado, mas é a pessoa entender como funciona essa conexão, né? Como que gera conta lá, como que a gente traz lá no Power Query aquele código que você mostrou, né? É legal. Volta no Power Query mostrar para a galera a linguagem M, né? Que você criou aí. que você criou o Web Contents ali na mão, mas é a mesma funcionalidade, né? Que a gente tem, por exemplo, abre aí o editor. Editor avançado. O Web Contents, ele é aquele mesmo conector que quando a gente vai lá no obter dados da web, né? É a mesma coisa, só que lá no conector você tem pouquíssimas opções. e lá quando você vai fazer uma personalização, rapaz, ali apanha, hein? Sim. Mostra para a galera lá. E aí, esse é um dos problemas, né? Que a gente tenta fazer tudo por aí. E aí é uma dica que eu quero dar, já preciso não apanharem como eu já apanhei. Se vocês forem tentar conectar por API, aí na parte de avançadas, tem uma série de coisas que você tem que escrever, aí tem as partes, né? Tem os cabeçalhos aí, tem alguns cabeçalhos padrões, né? E aí, de repente, você vai tentar passar um método seu por aí, mas a API tua não aceita passar por aí, né? Então, tem uma série de detalhes, né, cara? E aí que apanha, mas apanha mesmo na hora de montar a API, né? Então, o jeito que você escreve ali o Web Contents fica bem legal, né? A gente domina esse conector de maneira completa, né? A gente tem o dono dele inteiro. Ali, pelo assistente ali dele, a gente não consegue fazer tudo isso. Eu não sei se esse caso específico daria para fazer lá, mas eu acho que não, porque tem um Relative Path aí, né? Tem partes, tem variáveis, não, completamente descartada a hipótese de fazer por lá. E a grande questão, grande questão, Luiz, é o Relative Path mesmo, porque para atualizar no Power BI Serviços, independente se é post, se é o método post, se é método get, se você não informa o Relative Path, na maioria das vezes eu já tenho uma API que eu já consegui consultar sem informar o Relative Path, mas na maioria das vezes você não consegue fazer a autenticação, a conexão dentro do Power BI Serviços aqui, que seria, vindo aqui no conjunto de dados, a gente precisa informar as credenciais. que no caso aqui do Google, eu testei, 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 anônimo, na verdade é só anônimo, né? Anônimo. é outra tentativa e erro também, que tem que ficar brigando ainda. Fui testando, fui testando, fui testando, eu falei, cara, vou testar e ignorar a conexão de teste, coloquei aqui, funcionou, mas na maioria das vezes não tem como ignorar a conexão de teste e precisa informar que é anônimo ou pode ser público. eu vou tentar, deu erro. Aí fui testando, 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 aí cliquei aqui ignorar o teste, entrar, deu certo, aqui fala que está sendo ignorado o teste, mas mesmo assim eu consigo atualizar. No caso da Google, dessa API, é possível fazer dessa maneira. Tem API, a maioria das APIs a gente não consegue ignorar o teste, a gente precisa realmente configurar da forma correta para poder validar as credenciais da fonte de dados. Que aí seria toda essa parte do AppContent junto com o RelativePath e a parte do AppKey. Isso, show de bola. O Paulo falou, com API você se torna um analista supremo de dados. É bem isso, cara. É outro nível, quando você começa a usar APIs no projeto, é outra parada. As empresas e pessoas que têm essa possibilidade, gente, tem que aproveitar. É chato a documentação? É, mas depois é aquilo lá, você vai ter trabalho passar a raiva um pouquinho e chorar você, mas depois quem chora é a API. Exato. Tem um pessoal, eu gosto, eu tenho meus contatos no YouTube para o pessoal poder conversar comigo e tudo mais. A maioria que está vindo conversar comigo ultimamente é de uma plataforma chamada Bling, que é uma plataforma para e-commerce. E, cara, o pessoal agradece muito porque eles realmente estavam chorando para realizar a conexão. Aí, eles vão lá, buscam no YouTube, graças a Deus, encontram o meu canal e eles conseguem fazer as conexões. E, cara, quando eles entendem o processo todo de como estruturar, de como fazer, aí sim que a gente faz a API chorar. Chora a API. É isso aí, aí é a API que chora, não é mais a gente. Boa, sensacional, muito bom. Show de bola, galera. E aí, perguntas, manda aí. O Rafael falou, bora fazer a API chorar. É, e você falou do Bling, eu estou com um problema no API que é justamente de uma empresa chamada loja integrada de venda online também. É de uma plataforma de vendas. Olha, a documentação é bem chatinha. Mas, vou chegar lá. Maravilha. hoje teve um que precisa fazer autenticação, uma autenticação básica via usuário e senha. Só que usuário e senha é via, eu acho que é binário 64. BIM 64. Cara, até descobrir isso. Entender e tudo mais, mas aquela velha história, depois que aparece, depois que a gente consegue sair da frente, que a gente consegue conectar tudo. É, então, é bem isso. É um negócio trabalhoso, mas depois é incrível o que dá para fazer com isso. E, gente, o Rafael vai disponibilizar para vocês um documento, né, explicando aí passo a passo, né, e aí a gente vai, você vai pôr nas suas redes, depois que você mandar, põe na descrição desse vídeo aqui também, para quem depois, né, ter acesso já, ir direto lá para onde você fizer, né, e depois me passa no chat, não, eu tenho aqui o teu canal, eu tenho o teu linkedin também, deixa eu procurar aqui. Só para a galera te adicionar aí, acabei de achar. Adicione o cara aí no linkedin também, gente. participem aí das redes, né, ele sempre está postando coisas legais lá, primeira live dele aqui hoje, volte mais vezes, cara, vamos falar mais desse tema aí de API, pegar um caso mão na massa, fazer junto, junto aí um caso do zero, né, é bom a gente explorar e mostrar possibilidades para a galera, e, ó, tem uma pergunta da Tânia aqui, dá para conectar com a AWS? Já conectou com a AWS? Com a AWS ainda não, mas aí eu tenho que entender o que que ela queria conectar em si. O que que está hospedado, né, na AWS, né, porque a AWS é uma plataforma onde você hospeda as coisas, então, o que que está hospedado lá, né, então, com certeza com certeza teria que descobrir aí o que que quer conectar, mas se tem API a gente dá um jeito, né? E provavelmente tem, provavelmente tem. Às vezes é difícil de achar, né? Eu acho que eles escondem documentação de API, você já percebeu isso também? Algumas vezes sim. É, cara, tem umas documentações aí que às vezes eu falo assim, meu, estava tão escondido isso, acho que o cara não queria que ninguém achasse para não dar trabalho, sabe? Sim. Eu acho que é bem isso. Ó, o Vitor está perguntando API com ERP Mega, não conheço esse ERP, já ouviu falar? Também não conheço. É, tem que, aí, o que que é legal nesse caso, Vitor, e aí vale para todo mundo que está assistindo aí, né, se você tem dúvida se o seu ERP tem, troca uma ideia com os desenvolvedores, abre um chamado lá no suporte da empresa, olha, vocês têm conexão via API, tá, a gente pode fazer uma conexão e tal, se tiver, pode passar documentação, como que eu faço para gerar uma chave, né, então entre em contato com eles, porque se tiver, é a empresa que vai passar, né, ou a sua área de informática aí da empresa, né, quem controla o sistema dentro da empresa, né, eles podem ser que tenham o caminho das pedras aí também. algumas empresas possuem API, só que não são API públicas, que também... Ah, tem isso também. Tem isso também. Eles não divulgam o que tem API, eles não falam que realmente existe essa conexão, mas se entre em contato com ela, se a gente troca uma ideia, eles vão falar assim, tem a documentação, só que você precisa seguir tais passos para conseguir conectar, e aqui está a documentação dela, e manda via um link, via PDF, qualquer coisa do gênero. Já peguei casos assim, não é documentação pública. Mas para muitos casos específicos tem, né? É, quando o cliente quer, quando o cliente entra em contato, eles disponibilizam. Boa, show de bola. Ó, o teu irmão aí está dando uns parabéns para a gente, pelo conhecimento aí. Mais perguntas, galera? Aproveitem aí, ó, o Rafael também, deu os parabéns aí pela live. O Hugo falou que esse RP Mega causa calafrios nele, então as experiências não devem ter sido tão boas. Né? Às vezes a gente passa uns perrengues nos sistemas, né? Não é que o sistema é ruim, mas a gente passa perrengue, né? Então, eu também tenho um que me traumatizou assim também. Muito. Ó, o Victor agradeceu, show de bola. Rafael, deixa as tuas considerações para a galera aí que quer entrar e dominar esse mundo das APIs aí. Como que eles... Que dicas você dá para eles? Como que eles podem te seguir? Tem a tua rede social aqui também do Instagram? Sim. Está onde está aqui no nome dele, tá, gente? Está ali. Nossa, não consigo mexer aí. Está o nome dele ali, tem a rede social, né? Adiciona ele aí, segue ele aí também e dá umas dicas para a galera aí. É, a questão de API, uma grande sacada mesmo é a gente entender de que forma que a gente vai realizar as conexões. A autenticação, que seria usuário e senha, a parte de como a gente vai trabalhar o detalhamento das consultas e tudo mais. Minha virada de chave quando eu consegui entender a forma de consultar a API foi exatamente isso. Não somente a parte de acessar a API, mas como a gente vai escalonando toda a nossa consulta até chegar a um detalhamento que a empresa precisa. Porque algumas vezes nesse caso eu peguei o geral dos canais. Só que aí o Luiz vai chegar e vai me contratar e vai falar Rafa, eu quero o acumulado meu no tempo de inscritos, eu quero acumulado meu na parte de visualizações e eu quero detalhado. Aí a gente precisa correr atrás e entender de que forma que a gente vai fazer todo esse processo. Boa. eu vou dar o exemplo que eu tenho no meu canal que é da Bling e da UMI. As consultas que eu faço são tudo uma separada da outra. Só que, por exemplo, na UMI, para a gente pegar o extrato bancário, a gente precisa das contas do banco. Então, primeiro a gente precisa consultar o banco para depois consultar os extratos. E são esses passos que a gente entendendo na forma de que a gente precisa fazer é que ajuda bastante na parte da estruturação dos dados. E realmente, a partir do momento que a gente consegue entender isso, entender de que uma às vezes depende da outra, é que a gente consegue avançar, a gente consegue dominar a API. Boa. Show de bola. O Paulo está perguntando aqui se tem no seu canal explicando a documentação da API. Acho que ele deve estar falando dessa API em específico. Dessa API em específico, eu não fiz vídeo ainda. Eu fiz somente um vídeo que eu postei agora de manhã mostrando como gera o token, a API key. A parte de conectar vai ter um pouco aqui na live. Eu vou disponibilizar o arquivo na sequência para o pessoal também fazer o download. E eu vou fazer uma documentação em cima disso de que forma que eu fiz para o pessoal também estudar e entender o passo a passo desde eu configurar a API key até gerar o incremento nas consultas que eu fiz. Boa. Show de bola. Professor Borges, a minha parabéns. Minha API do ERP, quando vira o mês, dá erro porque está zero valor. tem como tratar esse erro? Tem. É possível. Tem que ver a documentação e entender o que está acontecendo, mas a gente consegue tratar, a gente consegue ver. Boa. Show de bola. Um exemplo de API, o Hugo falando, um exemplo de API não pública, como o Rafael mencionou, é o SSW, que é um sistema para empresas de logística. Eu já fiz muita conexão de sistemas de logística, a gente já tem de muita transportadora. pegadado em tempo real do veículo, de rastreamento. Então, tem uma série de opções que a gente só consegue com API. Imagina, como você pegadado em tempo real de veículo se você não for conectar em uma API? Então, não tem como exportar planilha, imagina, ficar fazendo isso. Então, a gente faz por essa maneira aí. Ó, Gisele, está dando os parabéns, obrigado por compartilhar conhecimento. Ó, Tânia está perguntando se você tem curso disso, faz seu jabá aí, cara. Tenho curso, eu tenho o curso o Chora API, www.choraapi.com.br e nesse curso, o primeiro módulo, eu ensino como consultar os dados do Conta Azul. Que, se você for na documentação do Conta Azul, ele... Choraapi.com.br, Choraapi.com.br, isso. Tem dois A's no Choraapi, certo? Choraapi, isso. Ó, acabei de mandar aí no chat, gente, o link para vocês. Porque se a gente for ver a documentação do Conta Azul, eles não têm a parte financeira na API. Só que, o que eu ensino no curso é como conseguir conectar, até o Rafa colocou ali, colocou aqui aluno meu, ele estruturou toda a consulta do Conta Azul e está atualizando todos os dias, agora não precisa mais de planilha. Então, eu mostro como fazer isso e a grande sacada do curso não é, ah, vou consumir dados do Conta Azul, da UMI, do YouTube e assim por diante. Não. É a forma que a gente pode fazer, é a forma de autenticação que existem nas plataformas e que, a partir de um exemplo, pode se passar para outro. teve dois casos essa semana de que eu gravei uma aula extra do aplicativo Strava, que é um aplicativo de corrida, corrida, natação e tudo mais. A autenticação do Strava é similar à autenticação do Mercado Livre e autenticação do RD Station. Dois alunos meus fizeram isso, fizeram as duas conexões a partir do meu exemplo do Strava. O que você passou, olha que legal. que eu passei no Strava. E essa é a sacada do curso. Eu não quero ensinar como consumir uma API propriamente dita. Específico, mas entender, né? Entender a lógica, entender os processos, as etapas que a gente precisa seguir para realizar a conexão e para realizar as consultas. Pô, é isso que eu falo, tem que entender o que está fazendo, né? Tem muita gente que às vezes fica desesperada na hora do sufoco que é código pronto, né? Mas e se der algum erro? Aí já não consegue fazer mais, né? Então, é legal isso. Entender o que está acontecendo até para se precisar mudar, fazer alguma coisa diferente ali. Conseguir também, né? Show de bola, cara. Até o Rafa, que foi o que conectou no Mercado Livre, ele tentou o dia todo, não conseguiu. Aí ele pediu ajuda para mim no particular. Aí eu falei, eu tentei, não consegui. Eu, Rafael, não consegui. e na sequência, eu falei, ô, cara, tem um vídeo lá do Strava. Eu acho que é similar. Ele foi no vídeo do Strava e a partir do vídeo do Strava ele conseguiu. É legal. Olha lá, ele está contando sobre isso. Conseguiu fazer conexão baseado no vídeo do Strava. Show de bola. Muito bom. Galera, então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho sobre esse mundo das APIs, porque realmente é um mundo, né? É um mundo à parte, né? Então, assim, às vezes a gente acha que estudar Power BI é só o Power BI mesmo ali e não é a parte de APIs mesmo, é uma prova que você tem que ter um conhecimento externo ali se você quiser utilizar, né? Então, por isso que eu falei, cara, legal demais, eu fiz o convite para você porque eu falei, a galera precisa conhecer mais sobre isso, né? Eu falo sobre isso também, mas não sou especialista em APIs, né? Eu já até desenvolvi coisas de APIs, mas não sou, não é a minha praia, eu apanho para algumas APIs, passo raiva com as documentações e eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, né? Cada vez mais, falar para a galera, por isso que eu falei, cara, falei para você, fala agora aqui para ficar registrado no vídeo, parabéns pelo foco que você deu, né? Nisso nas APIs, cara, é sensacional, a gente precisa disso, né? A gente está num momento da internet que as pessoas, os geradores de conteúdo, eles copiam muita coisa, mudam uma coisinha, pegam coisa da gringa e traduz, cara, e eu vejo quando alguém está gerando algo novo, diferente, né? eu falo assim, cara, isso tem que ser valorizado, então por isso que eu te convidei aqui, porque eu falei, isso a gente precisa, sabe? De sair da zona de conforto, ali da caixinha e falar, vamos mostrar algo diferente, que é o que você falou no começo aí, quando você estava se apresentando. Então, cara, parabéns aí pela iniciativa, vamos fazer muita API chorar, galera, porque o benefício de usar uma API é impressionante. Queria fazer isso através da RPM empresa, detalhe, lá tem SQL Server, então dá para criar uma API, a galera está dando os parabéns aí para a gente. E o grande detalhe é que, falando ali do Paulo, do exemplo do Paulo, que você até já respondeu, dá para se criar API a partir dos dados do banco de dados. Eu atendi um cliente ano passado, que era exatamente isso. Toda a estrutura, toda a consulta era através de uma API. Eles instalavam um módulo para atender o meu cliente. Eu instalava um módulo no servidor do cliente dele para eu realizar as conexões da API. Então, qualquer banco de dados, a gente pode gerar, eu falo qualquer generalizando, o banco de dados pode ser gerado uma API. E as APIs estão tudo na nossa vida. Quando a gente pede uma comida, quando a gente pede um Uber, como você deu o exemplo, quando a gente faz uma consulta aqui no YouTube, no Instagram, tudo, 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 tudo é API. Tudo é API. E a grande questão é, cada vez mais as plataformas estão ficando online. sim. Então, mais e mais o consumo de API vai acontecer. Mais e mais as plataformas vão ter que se adaptar a esse novo mundo de análise de dados. Porque não são todos que estão preparados para isso. Sim. Tem algumas que tem, na parte do governo ambiental. O governo ambiental é uma tristeza. Porque quando a gente precisa, cara, é difícil, é difícil. Tem muita coisa do governo que a gente consegue consultar, mas algumas específicas a gente não consegue. E é exatamente isso que nós precisamos nos preparar também. Para cada vez mais ter esse consumo de API. Boa, isso aí. Show de bola. Temos que, tem que se adaptar, galera. E assim, eu vejo, vamos falar de mercado, eu vejo vagas de emprego também que pedem que tem conhecimento de API. Então, tem que dominar isso, galera. Tem que ter no currículo que o Power BI já é um grande diferencial, mas se você tiver um domínio disso, cara, você vai conseguir coisas mais específicas ainda, vagas mais com nicho maior. Então, quando a gente fala de vagas com nicho maior, com certeza remuneração e tudo mais é muito maior também. Falando em vagas, tem um aluno meu que conseguiu a vaga porque ele comprou, ele ficou sabendo que a consultoria trabalhava com o Conta Azul, ele comprou o meu curso, fez todo o curso em dois dias e ele mostrou que era possível atualizar a Conta Azul direto no Power BI. Então, foi realmente um diferencial para ele. Que ele mostrou, aí depois, quando ele foi contratado, tudo foi conversar com o desenvolvedor lá da empresa, que como é que era o processo deles? Uma pessoa tirava todos os Excel de 40, 50 clientes e não era pouco, tá? 40, 50 clientes. Salva na pasta, o desenvolvedor criou um botzinho para salvar no SQL, aí não sei qual banco é, no MySQL, o Repos, para o Power BI. Entendi. Ainda tem um banco de dados SQL no meio, porque a maioria já é direto na planilha também. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou para conversar com o desenvolvedor, o desenvolvedor falou não, não é possível. Ele falou, é possível, eu vou te mostrar. Foi lá, mostrou e agora ele está fazendo todo o processo conectando direto no Power BI inicialmente para atender a demanda, mas o projeto da empresa é jogar para o banco de dados, fazer todas as consultas para o banco de dados para não onerar o Power BI. Lembrando que o mais, o correto, vamos dizer assim, é jogar para o banco de dados para não sobrecarregar o Power BI nessa parte de consultas, nessa parte de coleta de dados. É, melhor deixar o Power BI só para ler os dados e não carregar todos os dados. Isso, ou criar um fluxo de dados também e disponibilizar de uma maneira, tem essas possibilidades aí. Sim. A Tânia está falando exatamente o que a gente está falando aí, de data lake, tem a ver com isso, colocar as informações em um lugar para consumir. Falou que no LinkedIn tinha uma vaga pedindo data lake e domina de API. Então, gente, é uma, é um mercado interessante também para vocês estudarem aí e ficarem atentos, né? Como você falou, o cara que domina a conta azul, quantas pessoas usam a conta azul? Se o cara conseguir conectar direto, quantas empresas ele pode atender sendo especialista em uma API única, né? Para quantas pessoas ele pode vender um dashboard que conecta a conta azul da vida, por exemplo? que tem, né? Então, assim, tem muitas possibilidades por aí. Sim. Né? Exato. Rafa, obrigado, cara, obrigado mesmo. E aí, passou nervosismo? Ficou de boa? Está tranquilo? Agora está mais tranquilo. Foi a primeira live. Passou, está vendo? Foi de boa. Falei para você, vai ser de boa, tranquilo. A galera aí, foi sossegada, participou com a gente bastante aí. Eu gosto assim quando a galera participa, comenta, né? Acho que tem que ser assim, galera. Eu não gosto de live parada. Eu fico falando, galera, vocês estão quietos aí, está tudo certo? O que está acontecendo? Vocês estão vendo novela? Eu vivo cobrando a galera quando eles não participam. Ó, o Malungo falou, é a primeira de muitas. Obrigado. O Paulo falou, já inscrito no seu canal. Deixa eu ver com quantos inscritos você está agora aqui. Depois de você atualizar o teu painel, 552, galera. Bora, bora se inscrever lá, por mais lives assim. Show de bola, galera. Rafa, deixa teus recados finais para a galera aí, para a gente encerrar. Primeiro, quero agradecer você, Luiz, pelo convite. Eu comecei numa brincadeira conectando no YouTube e virou a live. Agradeço imensamente a oportunidade, porque realmente não imaginava que iria acontecer tão cedo assim a primeira live aqui no YouTube. E, pessoal, obrigado também pela participação, por tudo que vocês, as mensagens que vocês mandaram. E siga, me siga no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, porque LinkedIn, YouTube, Instagram é o que eu mais participo, mais comento. E, normalmente, eu tenho de praxe um vídeo por mês no canal para poder ir atualizando e vocês conseguem, vocês têm acesso fácil na minha pessoa, pelo Telegram, pelo WhatsApp e, assim, vão fazer a PEI chorar. Chora, PEI. Isso aí, PEI tem que chorar, não, gente? Exato. Tamo junto. A galera deu os parabéns aí, o Hugo deu os parabéns, live riquíssima, Danilo também. O Danilo estava por aí quietinho, agora que ele apareceu para falar o oi, Danilo. Maravilha. Então, gente, obrigado, Rafael. Parabéns aí pelo conteúdo, obrigado aí por aceitar o convite. Falei que ia ser bem de boa, primeira de muitas, bora fazer mais lives aqui, fazer uma mão na massa aí, pegar um caso e pegar, fazer do início ao fim junto aqui com a galera, bora marcar mais. Agora tem que fazer mais lives, hein? Agora, bora ir para o canal do Joviano, chama a gente para ir para o teu canal também, vamos fazer essas collabs aí que a gente vai sempre enriquecendo a comunidade, eu sempre falo isso, a gente tem que fazer tudo para ajudar a galera, né? A disseminar conhecimento aí que a gente estuda bastante e a gente ajuda tanto, né? Então, assim, eu acho que é legal demais fazer essas collabs para ajudar com coisas que a gente apanha no dia a dia, não é porque a gente apanhou quem quer fazer os outros sofrerem, né? Então, a gente pode ajudar outras pessoas também. E esse é o intuito também de realmente colaborar, porque até engrenar na API foi difícil. do início ao fim ia ser top, tá vendo? Já temos uma brincadeira para fazer aí. Tá vendo? Um voto para isso. Show de bola, galera. Então é isso. Pessoal, brigadão. Esse vídeo merece um like aqui, hein? Deixa um like aí para a gente, para o YouTube saber que você gosta do conteúdo. se você também não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? E comenta aqui embaixo o que você achou. Está assistindo depois? Deixa um comentário aqui para a gente do que você achou aí da live, tá? Deixa sugestões de temas, né? O que a gente poderia falar de API? O que a gente poderia gravar de coisa aqui no canal? O que vocês acham que o Rafa podia gravar no canal dele? Tá? Deixa aqui as sugestões para a gente. Certo? Então, Rafa, brigadão. Galera, boa noite. O Malumi já deu bom dia que lá já é de madrugada. E é isso aí, gente. Tamo junto. Valeu, obrigado. E ative as notificações. Perfeito. É, bem isso mesmo. Minha filha fala assim, você fala igual ao YouTuber. É que eu estou falando no YouTube. Né? Sim. Bem isso. Então, tá bom, gente. Deixa eu só ver aqui, desafio, Rafa. API da Microsoft para extrair os dados dos usuários dos relatórios do Workspace. Isso aí tem fácil, hein? API, o REST lá é bem tranquilo, né? Tem. A gente pode fazer, pode falar sobre isso também. É uma possibilidade interessante. Já conectei lá. Funciona legal. Então, gente, boa noite a todos, Rafa. Obrigadão. Tamo junto aí. Obrigado também. E até mais, galera. Tchau, tchau.